E aí meus amores, hoje eu vou compartilhar com vocês esse acontecimento da minha vida que foi começar a usar crocs, a adquirir crocs Crocs são muito caros e esses crocs, gente, eu comprei por preços absurdos, tipo 50 reais, 70 reais, 100 reais Eu quero falar um pouquinho da minha experiência, de como tá sendo, vou explicar pra vocês aqui como que eu comprei de tão barato Explicar tudo, enfim, olha só Gente, primeiro, esse crocs aí que eu tô mostrando, esses três crocs, eles foram os três primeiros crocs que eu comprei na vida, até o momento, são os que eu tenho Eu resolvi substituir chinelos por eles, né? Às vezes a gente usa um chinelo assim e vai acostumando a usar chinelo, chinelo, chinelo E fica uma coisa meio capegazinha, né gente, meio deslechada Porque chinelo, eu acho que chinelo tem uma pegada bem assim, banheiro, bem usar assim, dentro de casa ou de praia E a gente acaba descuidando e usando muito chinelo, mais do que deveríamos, né? É assim, a minha opinião sobre o meu jeito de me vestir, tá gente? Cada um tem a sua opinião E quando a gente bota um croczinho, um negocinho, você fica tão bonitinho Eu gosto, né? Tem quem não gosta, é polêmico, né? Mas você já dá um arzinho assim, moderninho, de arrumadinho E pronto Sabe que muitas pessoas não tem por acharem muito feio ou simplesmente por acharem muito caro Daí que as pessoas acabam comprando muitas versões falsificadas, né? Esses meus são todos originais E assim, esses crocs na loja, você paga 200, 300, 400 reais no crocs desse Esses crocs, gente, eu comprei todos na Amazon, tá? Esse azulzinho é novinho O branco não é tão novo, já usei bastante Inclusive é o que eu mais tenho usado E aquele coloridinho de zebrinha também, já usei muito, muito, muito mesmo O primeiro que eu tive foi o coloridinho de zebrinha E assim, gente, a minha dica, se vocês querem comprar eles É realmente barato Vocês precisam ficar atentos na Amazon Eu comprei todos eles na Amazon Na loja oficial da Crocs, da Amazon E eles, gente, fazem tipo umas formações relâmpagas Que saem muito rápido, tá? Muito, muito rápido mesmo Então tem de várias cores, vários estilos Tem uns que são as coisas mais lindas do mundo Que são os mais atuais, né? Os mais lançamentos Tem uns que são edição mais limitada também Só que é aquilo, né, gente Eu fico esperando a promoção Eu não tenho coragem de pagar 300, 400, 500 reais Que é o preço de um de lançamento, né? Ah, e tem uns que realmente são muito fofos E você consegue combinar tudo quanto é look Que vocês imaginarem com esses sapatinhos, gente Eles são extremamente confortáveis Inclusive, foi uma coisa que eu esqueci de comentar Quando eu tava mostrando ali na parte do azul É que, gente, todos eles Eu acho que isso é até uma coisa registrada, assim, do Crocs, né? Que vocês podem observar Eles têm várias bolinhas por dentro Tipo uns carocinhos Gente, olha como é que é Versace Você usa ele pra cima, a correiazinha, né? Um amor, enfim Esses carocinhos, gente, é como se eles fizessem uma massagem nos seus pés Quando você tá usando o calçado Então, quando você pisa Ele dá um tipo de massagem, gente, no seu pé É por isso que são sapatos, calçados Que as pessoas usam tanto pra trabalhar Usam em hospitais Porque eles são extremamente desconfortáveis Extremamente confortáveis, né, gente? Assim, parece que faz uma massagem mesmo no seu pé Então, as pessoas acabam acostumando e usando só isso Por isso que você vê tantas pessoas usando pra trabalhar E o motivo de ter tido tanto sucesso essa marca E tanta falsificação, né, gente? Então, assim, não precisa comprar um falsificado, gente É só ficar atento na Amazon Na loja oficial Vou deixar o link aí embaixo pra vocês E principalmente no grupo do Shopee Que eu já compartilhei aqui no canal, né, gente? Que no grupo eu mostro No grupo o pessoal posta lá, aliás Links de coisas relâmpago Então, quando saem esses preços assim Não demora não, tá, gente? É tipo assim Com uma, duas horas já esgota Porque o povo cai matando e compra tudo Gente, esse último Crocs que eu comprei O todo azulzinho, por exemplo Cara, eu paguei nesse Crocs 55 reais Não tem sentido Esse preço não existe Não tem lógica Então, assim, né, gente? É ficar atento mesmo Então, espero que vocês tenham gostado São os meus novos chinelos Abandonei esse chinelo E hoje em dia eu só uso o Crocs Acho muito melhor pagando por esse preço Obviamente, né, os preços realmente Lá da loja, né Quatrocentos reais Não tenho coragem, não